Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você clicou neste vídeo. Olha, Deus tem algo para falar ao seu coração, por isso, acompanhe bem aqui esta reflexão e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar com a palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. E vamos, então, agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da profecia de Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 18. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá Jerusalém. Não temas, Sião. Não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. O valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Afastarei de ti a desgraça para que nunca mais te cause humilhação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo do dia de hoje, Isaías 12. O Santo de Israel é grande entre vós. Eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria, bebereis do manancial da salvação. O Santo de Israel é grande entre vós. E direis naquele dia, Dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome. Anunciai suas maravilhas entre os povos. Proclamai que seu nome é o mais sublime. O Santo de Israel é grande entre vós. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. O Santo de Israel é grande entre vós. O Santo de Israel é grande entre vós. O Santo de Israel é grande entre vós. O Santo de Israel é grande entre vós.